Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de acompanhamento de mercado, entendendo aí a movimentação dos preços no mercado do boi. Dessa vez a gente vai ouvir um pecuarista para entender como o pecuarista está vendo toda essa dinâmica de comercialização que vem ocorrendo nos últimos dias e principalmente quais são as expectativas para os próximos negócios. E quem está comigo hoje é Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho, está aqui o Ricardo com a gente já no vídeo, bem-vindo meu amigo, obrigado mais uma vez por estar dividindo um pouquinho da sua experiência aqui com a gente. Ô Ricardo, qual é o seu sentimento nesse momento do mercado do boi? Eu sei que você também está de olho aí na questão dos bezerros, reposição, a gente vai falar disso também, mas nesse primeiro momento o que você está sentindo aí do mercado do boi gordo? Bom dia, Alex, bom dia aos amigos do Notícias Agrícolas. O mercado sempre tem as buscas por oportunidade, é sempre uma queda de braços, é um puxando para cada lado. Eu vejo assim, nós tivemos aqui, principalmente o estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas, uma geada muito forte, né? No comecinho, no princípio de julho e agora a semana passada mais uma frente aí que trouxe bastante prejuízo aí para as pastagens que já estavam bastante secas, né? Com a estação realmente do inverno. Então a gente notou aí que a turma quis dar uma puxadinha no boi para baixo. A gente vendia boi semana passada de 320, esse ano eles já estão abrindo, essa semana estão abrindo compra aí de 315, frigorífico pedindo para adiar o abate, estão querendo alongar as escalas, estão querendo baixar um pouco o preço. Não tem muito fundamento no mercado, né? Sendo que a gente viu aí que o câmbio que tinha dado uma embarrigada voltou a subir, as exportações estão num ritmo bastante forte. Eu acho que é uma situação momentânea em função dessa frente fria aí que nós tivemos, que é a geada que afetou bastante algumas regiões do Brasil. Mas qual que é a alegação, Ricardo? Eles estão conseguindo aumentar as escalas? Tem aparecido mais oferta para eles diante dessa pressão do frio aí? Isso tem sim um pouco, né? O fazendeiro fica receoso aí, quando vê uma geada dessa, quem tinha um pouquinho de massa no pasto torrou tudo, então ele fica realmente, ele tende a antecipar um pouco as vendas aí, com medo de faltar comida para frente. Então, pode ter aparecido um pouco mais de oferta, mas também pode ser aquela trucada em farço aqui dos frigoríficos. E a expectativa, então, é esperar um pouquinho mais para ver para onde que vai esse preço. Mas, por enquanto, ou pelo menos nesse início de semana, o que vocês estão sentindo aí é que os frigoríficos estão testando patamares novos. Resta saber se eles vão conseguir compor as escalas com esses novos patamares, né, Ricardo? Pois é, isso é o que eu acho que, talvez, eu acho que o... Eu não sei se vão conseguir, na verdade, Alex, porque realmente a oferta não é grande, né? A gente está já passando por alguns anos já de pouca oferta do boi gordo. A gente estava até conversando aqui fora do ar, né? A turma da indústria se organizou também para isso, né? Eles vão se ajustando, diminuindo aí a capacidade de abate, vão se ajustando. Então, acho que nós estamos todo mundo já trabalhando mais afinado. Eu não vejo fundamento para o boi cair, assim, no médio e longo prazo. Pode ter essa pressão de baixa aí em função dessa questão climática, mas os patamares do câmbio melhoraram, a exportação com volume só aumenta, né? Esse auxílio emergencial continua saindo aí um pouco menor, mas você vê que esse dinheiro aí vai praticamente todo para a compra de alimentos, né? Então, acho que o boi continua firme e acho que tem tendência de aumentar, subir o boi aí até o fim do ano, devemos até passar aí desse patamar atual que nós temos. Agora, o que que te faz acreditar que esse boi, para o final do ano, vai ter um patamar diferente aí? São as demandas, né? Externa e interna, ou está mais ligado aí a falta de oferta, a oferta mais restrita ainda, Ricardo? Acho que a oferta é restrita no mundo inteiro, né? De boi. Então, hoje você vê mercados que a gente não vendia nada, como China, no caso de um novo entrante aí, que teve vários fatores, inclusive a questão da peste suína, mas a gente vem dos Estados Unidos, né? Como hoje um importante importador de carne brasileira. E outros países, por exemplo, uma situação complicada, como é o caso da Argentina. Acho que há uma oferta, uma redução drástica na oferta mundial de carne. O preço dos grãos também fazendo uma pressão enorme nas terras de pecuária no Brasil, né? Então, você vê muitas regiões tradicionalmente de pecuária migrando também para a agricultura. Eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente de escassez de mercadoria e mercados, mercados externos aquecidos, principalmente. No mercado interno, a gente está sofrendo aqui com que a renda vai devagar, mas ela está mantendo o crescimento do PIB, né? Isso também mantém firme a oferta. Tem realmente aquela questão das pessoas preocupadas, fazendo aí demagogia na televisão, aí o pessoal dizendo que o pobre não vai mais comer carne. Mas essa, infelizmente, é a situação no mundo inteiro. A gente vê nos Estados Unidos, na Europa, a carne de boi é realmente muito mais cara que as outras carnes, porque é uma carne que custa mais, que leva mais tempo. Então, acho que realmente há escassez de mercadoria e cada vez mais a gente entrando aí no preço mundial, né? Há uns anos atrás, quando a gente falava aqui, o Brasil estava num patamar de preço completamente fora do patamar de países, vamos dizer, comparados aqui com o nosso. E hoje nós estamos num preço mundial da carne, né? Uma commodity agrícola que está realmente com preço internacionalizado. Muito bom. Agora, vamos para um outro segmento, que é a questão da reposição, Ricardo. O que você está vendo desse mercado? Na semana passada, a gente noticiou aí que o mercado tinha dado uma esfriada. Você sentiu isso também? Senti. A gente viu isso, acompanha um pouco o mercado de gado magro, de bezerro. Tinha dado realmente uma esfriada, até uma embarrigada no mercado, um recuo dos preços. Mas a gente já nota que, por exemplo, algumas regiões do Brasil, no Norte, lá do Mato Grosso, Pará, o gado magro e o bezerro, principalmente, já deu uma subidinha de novo, já recuperou um certo fúdulo. Na nossa região aqui, São Paulo, Mato Grosso do Sul, a região do Sudeste e o Mato Grosso do Sul, a gente nota que esse fator climático, ele deu uma diminuída nos negócios do bezerro, né? Quem queria comprar bezerro, não quer comprar, porque geou no pasto e não tem onde pôr. Aquele que tem o bezerro para vender, se sente um pouco mais pressionado a vender em função também da falta de pasto, com essas geadas, mas ele também não quer entregar o bezerro. Então, virou assim... Estou sentindo o mercado mais travado, esfriou um pouquinho, caíram os números de negócio, mas não vejo uma queda significativa no preço. Isso aí é uma faixa de 5%, uma coisa que é até natural, mas acho que isso é muito em função dessa esfriada que deu aqui no clima, na região. Agora, estão dizendo, a meteorologia está confirmando uma nova onda de frio aí para essa semana, Ricardo. Isso ainda pode afetar o setor ou já afetou tudo o que tinha que afetar, hein? Olha, eu acho que essa frente que está prevista aí é realmente bastante forte, né? A gente está vendo temperaturas negativas em regiões do Brasil que não costumam ter, né? A gente tem que ver como é que vai vir a intensidade dela. Alguns lugares aqui na nossa região já foram bastante afetados. Eu acho que uma geada em cima de outra geada não vai mudar muita coisa. Precisa ver até onde vai ela, até qual vai ser a extensão. Mas eu acho que o estrago, eu digo assim, em termos de mercado não vai ser muito grande, porque nós já tivemos duas geadas fortes aqui esse ano, né? É, né? A preocupação já aconteceu, né, Ricardo? Vamos ver o que vem por aí. Aliás, foi pego de surpresa, né? Que nas outras duas ninguém imaginava que ia esfriar tanto. E tomara que a previsão erre nessa aí, porque senão vai morrer gente lá no sul do Brasil. Então, estamos prevendo temperaturas de 14, 15 graus negativos lá na Serra Catarinense. Isso é realmente, nós não estamos preparados para isso, né? É, imagina só. Bom, vamos ficar de olho nessa situação. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de compartilhar com a gente. Se nós tivermos, nós temos uns cinco segundos para falar do mercado de reprodutor. Claro, claro, vamos lá. Vamos lá. Aproveitar aqui e fazer o meu jabá, né? Nós estamos... O mercado de reprodutor, né? Começa geralmente mês de julho, é a temporada da safra, né? Mais jovem, que entra realmente um volume grande de toros do mercado. E a demanda está extremamente aquecida. Ah, é? A gente está com um evento de venda com preço fixo na fazenda, que nós começamos no dia 18 de julho, que vai até o dia 2 de agosto, né? Vendendo os animais aqui na fazenda com preço fixo. E, nos primeiros sete dias de evento, a gente vendeu 66% dos animais disponíveis. Então, realmente, a procura é bastante interessante. Eu acho que esse ano é o ano do touro. Não só no horóscopo chinês, né? Ô, Ricardo, e por que isso? Por que você acha que está tendo essa procura tão grande assim? Eu acho que nós estamos com a cria, né? Com uma boa rentabilidade. O criador está capitalizado, né? Passou muitos anos sofrendo, mas agora ele está com dinheiro para investir. E o investimento em genética é um investimento que traz um retorno muito rápido. Você não precisa mexer em nenhum outro fator do seu sistema produtivo. Você não precisa melhorar a sua cerca, o seu capim. Se você mantiver a sua fazenda de hectare e mudar, botar uma genética melhoradora, você vai ter um ganho adicional já com investimento de curto prazo, que já é a bezerrada que desmama no primeiro ano, né? Fora aquele investimento de longo prazo, quer dizer, o retorno de longo prazo, que são as fêmeas que ficam no rebanho e que vão ter mais produtividade. Então, eu estou animado aqui com o mercado de touro para esse ano. Está indo super bem aqui nossas vendas. Dá uma ideia de preço para a gente, Ricardo. Nós estamos trabalhando com os reprodutores na faixa histórica de 60 roubas, que dá ali R$ 18 mil. Tem aqui touros a partir de R$ 15 mil até R$ 25 mil, os reprodutores individuais, os reprodutores com índices melhores. Mas acho que está mantendo aí, mas está com bastante liquidez. A gente teve muitos anos de estar trabalhando abaixo da média histórica, que são 60 roubas e o mercado travado. Aqui nós estamos na média histórica e com muita liquidez. Realmente está surpreendendo. É o que mostra também o bom momento do setor, né? O pecuarista investindo aí, aproveitou que teve um dinheirinho a mais nos seus negócios aí, investindo em tecnologia para ter melhor resultado, mais eficiência na fazenda também, né? Exatamente. É isso aí. Muito bom. Ricardo Viacava, muito obrigado. Agora sim, obrigado pela sua participação. E volte sempre, meu amigo. Valeu, Alex. Um forte abraço para você e uma boa semana. Valeu. Tá aí, Ricardo Viacava com a gente aqui no Notícias Agrícolas, relatando esse início de semana com pressão aí nas cotações para a rouba do boi, mas ele não acredita que essa pressão vai emplacar, não, até porque os frigoríficos vão depender aí desses animais nos próximos dias para poder atender o mercado, a demanda do mercado, tanto mercado interno quanto de mercado de exportação. Mas, obviamente, são os frigoríficos tentando aí reposicionar suas compras, tentando ajustar a sua demanda para evitar aí uma inflação também na compra dos animais, dos bois gordos aí pelo Brasil afora. Tivemos aquela barrigada, digamos assim, aquele esfriamento no preço dos bezerros, que a gente relatou para vocês na semana passada, mas, segundo o Viacava, o mercado já começa a entender que não tem muito espaço para novas quedas não e, aos poucos, vem se recuperando de novo os preços dos bezerros. E o reprodutor, preço de reprodutor médio aí de 60 roubas na casa dos 18 mil reais, preços históricos, normais, dentro aí de um padrão dos outros anos, porém com uma liquidez muito maior. Agora, o Ricardo contando para a gente que 66% da oferta da fazenda dele lá de Torinhos já foi negociada em apenas sete dias de evento, sete dias de colocação aí à disposição de venda dos animais. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Ah, antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números, né? Os números de andamento do mercado, mercado futuro lá na B3. Vamos ver na tela. O julho subindo de R$317,50, alta de 0,35%. Agosto, R$321,00, alta de 0,93%. Setembro, R$323,65, subindo 0,79%. E outubro, R$323,30, alta de 0,40%. Altas paulatinas aí, mas já é positivo o mercado que vinha bastante pressionado aí, eu trabalhando sem um respiro. O indicador do CPEA, medido pelo CPEA, medido no estado de São Paulo, fechou a última sexta-feira a R$320,60, com uma alta de 0,98%. Vamos ver esse início de semana como o indicador vem. Hoje, no final do dia, sai mais um número aí do indicador CPEA. Vamos ver se acompanha o que o Ricardo tem sentido lá, um início de semana mais pressionado para as cotações. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Na sequência, tem João Batista Oliveira com Tempo e Dinheiro, aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.